E aí galera, beleza? Já são 19h20, estamos aqui na rodovia Regis Bittencourt, BR-116, estado de Santa Catarina, cidade próxima da cidadezinha de Mundo Castelo, já estamos próximo à Serra do Espigão, são hoje dia 25 do 1 de 2015, de janeiro, domingão, estamos indo no sentido de Farroupilha, no sentido do sul, quero parabenizar aí o nosso amigo aí, o repórter do Brasil Caminhoneiro, o Fernando Richetti, hoje de manhã assistiu a matéria dele sobre as adulterações do Arla, que é esse aditivo que é misturado no óleo diesel, pra emissão de fumaça, que a polícia tá fiscalizando isso aí, tá mudando e tá dando muito problema pra quem tá fazendo isso. Galera, eu não vou entrar na parte técnica de o que que é Arla, porque existe químicos aí dentro da comunidade que eu vou explicar pra vocês a parte técnica, eu vou explicar o grosso bruto pra vocês, pra nós os legos entenderem. Arla é ureia líquida, que é misturada no óleo diesel, que é o óleo S10, que ele diminui a emissão de fumaça do caminhão, que é uma lei ambiental de determinado ano, os caminhões tem que ter esse componente. É o Arla, certo? É uma ureia, ureia líquida, tá? E ele, junto com a mistura do diesel, ele diminui a emissão de fumaça do caminhão que preserva o meio ambiente e a lei ambiental. Diminui a quantidade de enxofre e mais uns outros processos aí que eu não vou entrar no melhor que são. Então esse é o tal do Arla, que já andaram me perguntando o que que é Arla, gente. Arla é isso aí, tá? Brutamente explicando pra vocês. Só que é o seguinte, isso aí é um custo a mais pro caminhoneiro. E como é um custo a mais, ninguém gosta de ficar pagando a mais, né? Então o pessoal já começaram a achar um jeito de adulterar, colocar água, misturar não sei o que, misturar coca-cola, café, cunhaca, pra ver se o caminhão funciona do mesmo jeito que tivesse guarda. Aquilo ali foi projetado pra funcionar daquele jeito, galera. Não há, né? Não tem, vai mexer no que não é. Aquilo ali foi estudado. Ah, mas já funcionou. Foi uma fona. Funciona, e daí? Porque tudo que um faz, o outro acha um jeito de se fazer. E eu quero dar meus parabéns aí pro Fernando Richet, que é repórter lá do Brasil Caminhoneiro, outro programa que passa de manhã do SBT. E... SBT, né? Se não tiver enganado, me pergunto. É o SBT. E... Falou muito sobre isso, sobre a... Aspuridade, a Polícia Rodoviária também fez o seu comentário. E... Tem gente adulterando, tem gente modificando peças do maquinário, tem gente... Fazendo misturas, é... Clandestina. Tem gente que coloca um esquema aí pra cortar o arla. E... Daí quando chega perto do guarda, liga o botãozinho, o arla funciona. É... Tão... Tão fazendo um monte de camaracha pra isso. Pra evitar o custo. Só que às vezes o barato sai caro. Às vezes você começa a fazer esse tipo de coisa, mais tarde o... ou... Pode dar problemas graves no caminhão. Eu não sou técnico, não sou engenheiro, não sou mecânico, mas eu sei que dá problema. Eu sei. Vai dar problema. Porque se não desse, não... Não faria. Nesse caso que você comeu lá, que eu perdi o ar lá e... Porque eu teve um vazamento, o caminhão perde drasticamente a potência, 20, 30% de potência. Não anda, não vai. Gasta um diesel fenomenal, porque ele... Você tem que subir muita rotação e não tem potência. Agora... Quanto a... A adulteração, eu não sei como é que faz, não me pergunto, porque eu não... Não mejo com esse tipo de coisa errada aí. Quem faz, também faz. Problema dele, a vida de cada um. Só que... O que eu posso dizer é que... Às vezes o barato sai caro. Não, Gêio, mas tem um esqueminha aí que fica bom, viu? Eu não mexo com esqueminha. Então, não sei. Então, esqueminha não é comigo. Esquemão também não é. É... Ah, mas você não é empregado. Você é empregado, você não trabalha louco. O teu caminhão não é teu. Pois olha, tem... Tem esse porém, né? Eu não pago ar, né? Nem diesel, né? É o meu patrão que paga, né? Entre aspas, né? Porque... Se o meu patrão gasta muito, o meu salário diminui, né? Então, isso é uma lógica. Agora, se você ama seu caminhão, se você tem o seu carro e cuida bem, eu acho que os que cuidam bem, eles não vão fazer isso. Eu acredito que não, viu? Porque... Não, Gêio, mas dá certo. Mistura água aqui. Água da chuva. Gêio, mistura não sei o que. Mistura não sei o que lá. Dá. Galera, eu não sei. Eu não sei o que dá, o que não dá. E eu não misturo nada. Não misturo nada e... Não há por que fazer isso. E eu não preciso, sou trabalho de empregado, mas é... Quem faz isso, eu acho que... Sei lá, tá lá. Pode perder a garantia do caminhão, pode comprometer outro tipo de peça. Além de... Está contra a lei. Pode ir... Qualquer hora pra levar uma multa grande, ter o caminhão apreendido até você regularizar o porquê. Ah, mas tem um jeitinho ali que você deixa um esquema pra quando o guarda pegar ali, você liga ali e fica tudo funcionando 100%. Ah, tem. É que eu já ouvi falar isso aí ontem. De que eu tava falando isso aí, que tem um negócio aí que você desativa, guarda e não sei o que, não diminui a potência. O pessoal inventa um monte de coisa. Isso aí é óbvio, né? Todo mundo tem um jeito de inventar uma paradinha aqui, uma paradinha ali, mas... Andar na contramão, já viu, né gente? Sempre pode dar problema, de uma forma ou de outra. Então o jeito é procurar andar certo e deixar esse esqueminha pra quem quer correr o risco. Não tô condenando, quem quiser fazer, faça. Só tô dando a minha opinião. E como opinião é uma coisa pessoal, não tem como você contestar, ó. Cada um tem um tipo de opinião. Tá bom? Ainda tão dia, já tá praticamente oito horas já. A internet pra cá é muito complicada, galera. Muito complicada, difícil. A internet não dá pra acompanhar o ritmo aí da viagem. Então, vamos devagar aí. Comandorco, Santa de Barro. É tranquilo o movimento, tem que tá bem ligado aqui, porque as ultrapassagens são muito, muito, constantemente ultrapassagens irregulares. Você tem que tá ligado direto no espelho ou retrovisor, pra ver se vem alguém ali, você dá uma segurada no veículo, pra não apertar os outros. Usar o bom senso, porque você tem que dirigir mais pelos outros que por você. Então, às vezes, você tem que ceder um pouquinho, pra que o erro do outro não se torne uma tragédia. Então, não custa. Se você pode evitar, você é um profissional. Eu sempre digo, não é quem é o culpado do acidente, é quem podia ter evitado o acidente. Se você pode evitar, parabéns, você tá num bom caminho, você é um excelente, um profissional. Então, às vezes, o cara, é, mas o filho da puta vai me passar, eu não pode, eu vou acelerar aqui. Porra, você tá sendo igual a ele, cara. Você é um idiota igual a ele. Bior que ele ainda. Então, porra, segura um pouco, deixa o cara dar uma freadinha, segura pro cara passar. E vai embora, se livra do cara logo, ele não vai te incomodar. Eu não tenho que usar o bom senso, o rodovia, é, o perigo é constante. A cada segundo, é um, é um novo trecho, é um novo, novos metros. E, você pode ser surpreendido o tempo todo. E aquele detalhe, gentileza gera gentileza. Você pode fazer um teste, você começa a fazer as coisas boas, usando o bom senso, parece que você atrai as coisas boas pra você. Talvez você vai lá, o cara te deixa entrar, às vezes o cara dá oportunidade pra você ultrapassar. Então, é, porque nessa rodovia, essas rodovias sempre é muito complicada pros caminhões pesados. Porque os caminhões pesados, eles andam numa velocidade de limite, é muito morro, muita subida. E o automóvel não tem essa paciência. O automóvel, ele tem uma velocidade muito rápida, muito alta. Então, ele não tem essa paciência, às vezes, de ficar atrás de um caminhão. Então, ele entra naquela agonia, aquele desespero de esperar uma oportunidade de ultrapassagem. E, às vezes, naquela agonia ali, pode ser o fim da vida dele e da família dele. Então, procurar sempre... Usar o bom senso, cara. Usar o bom senso, tá? Porque a vida vale mais do que qualquer segundo, qualquer minuto. Valeu, galera. Um abraço pra todo mundo aí, ó. Consciência na estrada, porque um segundo pode acabar com a sua vida e se tornar uma grande tragédia. Tudo bom? Bom domingo, bom final de domingo. Bom começo de noite aí. Ó o que eu digo aqui, ó. O cara vai me ultrapassar. Pra que que eu vou acelerar? Segura um pouquinho, ó. Deixa ele passar, ó, pra dar tempo. Às vezes, ele tá mais leve.